Nossa escola João Mendes, assim como todas as escolas da rede municipal de Assis, está nessa semana aplicando as avaliações do programa Mais Alfabetização do Governo Federal. Nós achamos que essa avaliação é importantíssima, pois ela nos traz subsídios que diagnosticam como está sendo concluída a alfabetização das nossas crianças. Depois de realizada a avaliação, nós sentamos com a nossa equipe de professores e verificamos quais foram as nossas fragilidades e as nossas potencialidades. Assim nós conseguimos traçar estratégias para a recuperação desses pontos que ficavam negativados, conseguindo assim melhorar a aprendizagem das nossas crianças. E a nossa escola tem se empenhado bastante para alcançar esse objetivo de sanar todas essas dificuldades que as crianças têm apresentado. Então a prova, ela vem para somar a ajuda com a gente e para a gente encontrar o meio de a gente conseguir alcançar esses objetivos com maior qualidade.